Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E hoje, aqui em Recife, estamos indo para Porto de Galinhas. Para a programação de hoje, a gente vai alugar um carro com toda a galera aqui e a gente vai visitar Porto de Galinhas. Mas eu não sei se só essa praia é que a gente vai ir, não. Porque a gente ficou sabendo pelo carinha do Uber que é a melhor praia do Brasil, então a gente vai lá conferir se realmente é a melhor praia do Brasil. E durante o caminho tem várias outras praias que a gente quer parar e quer visitar também. E espero que vocês gostem desse dia e vamos lá. Antes disso aí, vamos ver como é que tá a flor do Jonathan. Aparentemente ela está inteira, né? Ok, Jonathan, a flor ainda está inteira. Vamos ver se ela vai aguentar mesmo. Galera, a gente tá impressionado com a mocinha do Waze. Porque ela falou até que tinha um buraco na pista em frente. E a dimensão do buraco. E a dimensão do buraco. A mãe falou que a mãe de Ná consulta a moça do Waze pra saber a previsão. Eu acho que eu vou começar também a dar consultas consultando a moça do Waze. E aí Música Acabamos de sair da praia de Carneiros, que não tinha nenhum carneirinho lá E estamos indo para a praia Porto de Galinhas, tomara que tenha galinhas lá Isso aqui na bela da estrada, tudo plantação de sagu, o pai falou, tudo plantação de sagu Só que não está na época de colheita ainda Aí na época de colheita fica tudo bem branquinho aqui Hoje está verde, né? Está crescendo ainda Música 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 Música